Como você é capaz de dar atenção àquela vagabunda da Cris? Depois de tudo que ela andou falando de mim. Diga, Horácio. Você é mesmo muito sonso. Há meses que o que você faz é exatamente tudo aquilo que eu detesto. Parece até premeditado. Como você se tornou tão cretinho? Mulher neurótica é pleonasmo. Mulher maluca é pleonasmo. Mulher, mulher, só você me dá orgasmo. Horácio, você está prestando atenção no que eu estou falando? Não. Hoje eu vou ao cinema sozinho. O que você vai ver? Ah, ir ao cinema sozinho, nada, ninguém, nenhum alma viva pra me incomodar, ninguém falando do fantástico movimento de câmera em tal cena, igualzinho ao que estava escrito no jornal, ninguém indo ao banheiro e perguntando o que perdeu do filme, não, só eu, minha pipoca, meu refrigerante e meu mentex. E o que dizer de usar os dois braços da cadeira? Que maravilha! Sala 4, 10 para as 3. Sala 4. E perdia bem metade do filme sarvado com a doida. Porra, até que não era ruim não. O ruim era aturar o gosto musical da dita cuja. Até que a coitadinha era bem intencionada. Mas pense numa coisa que cortava o tesão. Puta que pariu, como é chato ficar esperando esse filme começar. Uau, que gata! Pelo menos de costas. Melhor nem olhar. Vou logo pro cinema que é melhor. Se bem que certas mulheres sentem uma compulsão por serem surpreendidas. Não, é melhor surpreendê-la com a frase do tipo... Quer pegar o cinema comigo? Não. Sua lipoca, seu refrigerante e seu mentex. Eu nem pedi a ela. Que legal! Eu nem pedi a ela. 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 Meu sangue, seu teamwork! Eu nem pedi a ela. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A música tocava continuamente, 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 continuamente. A melodia maravilhosamente parnal significava simplesmente um momento de cartel e servia admiravelmente para sempre jovens em ambição. Mas suspiramos para um pirâmide aparecido, um cachorro perdido durante o sono ou qualquer outra situação mental. A música tocava. A música tocava.